Fala aí galera, eu sou o Backup dos Games com mais um vídeo, isso aqui vai ser um tutorial pessoal, para aqueles que querem jogar Stoneheart, que é um, como falar assim, eu diria que ele seria, lembrava bastante Age, aquele jogo que você controla um monte de Minions, vamos dizer Minions, não vou falar NPC porque eu não sei direito o que significa o NPC, sei que é personagem de computador, que é o computador que opera, enfim, o Stoneheart saiu para a versão Alpha 12, que ele está um pouquinho mais otimizado, mas não muito, porque para o meu PC de 32bit, ele já roda com bastante lag, mas dá para jogar, o ruim é que ele cracha de vez em quando, quando se joga muito, é muito tempo ele, ele cracha às vezes do nada, é, e é bom sempre vocês a cada noite no jogo, fazer um save aí, ou a cada término de construção, que demorou um pouquinho no jogo, faz um save ali no, no jogo, para não, bugar, bem, isso aí é minha, é, instrução inicial, né pessoal, né pessoal, não tenho certeza que todos os PC vão ser igual ao meu, né, enfim, para baixar o Stoneheart, eu vou disponibilizar o link do Mega Fire, é, Mega Fire, é, é do Mega, é uma coisa assim, não é Mega Fire não, é, aqui, se vem aqui em baixar pelo navegador, ou se você sabe já mexer nesses dois, nessas dois opções aqui, abaixa por essas duas aqui, se você sabe, mas quem não sabe, tipo, eu sou meio amador no Mega, eu baixo pelo navegador, que é 300 Mega, né, é um jogo leve, tipo, parecido com Minecraft, leve, é, o que você vai fazer, você vai baixar, e o download do jogo vai ser uma pasta zipada do WinRar, né, então você tem o WinRar no PC, que é difícil ele não ter o WinRar no PC, né, mas tem, e o jogo ele vai estar assim, quer ver aqui, você abre ele assim, ele vai ter uma pasta assim, o que você faz? você vai extrair ele, por exemplo, eu levei para a área de trabalho e extrai aqui na área de trabalho, vai vir aqui, ó, essa pasta aqui, você vai abri-la aqui, se o seu jogo for, se o seu sistema operacional é 64 bits, vamos começar pelo 64, meu é 32, é, você vem aqui nessa pasta sozinha que está escrito X64, 64, né, e, opa, já apertei o botão errado aqui, é, e clica aqui, e iniciei esse Stoneheart, que tem aqui esse ícone bem bonitinho aqui, você pode até criar um ícone na área de trabalho, né, você vem aqui, enviar para a área de trabalho e criar artário, né, beleza, se o seu sistema for 32 bits, aciona por aqui, o jogo ele está funcionando, está na Alpha 12, vou ter que dar, ó, abrir aqui o jogo para vocês verem, vamos ver, olha aqui, só que o meu sistema ele está parecendo isso, o Crash Report parou de funcionar, mas não é nada grave, eu acho, é só no, abriu um outro programa que tem que abrir para reportar os Crash, né, ver como que é, pirata, né, para que eu vou querer reportar uma coisa, né, um Crash, né, enfim, ele não mudou muito, mas a única coisa que eu percebi de diferente, é que o ícone não aparece aqui na, na barra, na barra do Windows, né, vocês podem ver, beleza, aqui eu já comecei o mundo, dá para ver aqui, ó, Alpha 12, bem aqui no cantinho esquerdo, ali debaixo, Alpha 12, ou seja, é a última versão, ó, Alpha Test Version, deixa eu só fechar aqui, pessoal, por causa que a musiquinha vai atrapalhar, beleza, então, pessoal, quem gostou do tutorial, é bem simples, é só baixar, extrair e executar num dos dois, num dos dois aplicativos, dependendo do seu sistema operacional, por exemplo, o meu não roda o 64, olha, aparece aqui que o meu, meu Windows é o 86, não sei porquê, é 86, é 32, né, enfim, né, beleza, então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa um like, até mais, fui!